Música Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Segundo das Bolas. Estamos aqui presentes no nosso canal da Football Emotion em português aqui no YouTube para vos trazer a vocês mais um episódio onde vamos falar de chuteiras e também um pouco de futebol. Hoje vamos já começar com as chuteiras dos inscritos. Realmente recebi muitas fotos, mas muitas não, de maior parte delas, não tinha mesmo grande qualidade. Por isso peço-vos a vocês quem enviou fotos e ainda não tenha sido nomeado nesta rubrica. Por favor, continuem a enviar as fotos. Vou-vos deixar o link para onde vocês têm que deixar no primeiro comentário do vídeo. Para onde vocês têm que enviar mesmo as fotos, não se esqueçam, por favor. Outra coisa é que realmente só vai sair um inscrito hoje, que é o Martin Marques, como vocês podem ver, da Dragon Force de Viseu, que aqui está a utilizar umas Predator 19 Plus do Paul Pogba, chuteira de edição limitada do jogador francês. Esta é a sexta versão da sua chuteira. Ótima escolha. Não sei aonde a compraste, mas se não a compraste na Football Emotion, a tua próxima chuteira tens de comprar aqui, ok? Não te esqueças. Parabéns por teres sido então nomeado e apareceres também aqui no vídeo. Vamos já passar para o comentário vencedor da chuteira do episódio anterior, da chuteira Mistério, exatamente. O Stefan Jovetic estava a utilizar as R10 Touch of Gold do grande maestro Ronaldinho Gaúcho e quem ganhou foi o... Exatamente, o Legit, que foi o comentário que eu encontrei mais correto. Portanto, muitos parabéns e obrigado por teres participado. Espero que continueis a participar. Vamos então continuar com o episódio em si. E vamos já viajar até às terras da sua majestade. Realmente tivemos aí o Brexit pelo caminho, mas o Bruno Fernandes não sentiu a pressão. Nem sentiu a pressão da camisola do United. E no seu primeiro jogo pelo United, jogo de estreia, debut, melhor em campo. Foi eleito o melhor em campo pela Premier League. Ou seja, nada normal para o Bruno Fernandes. Vocês já sabem muito bem que eu sou fã, sou adepto mesmo das qualidades do jogador, tanto dentro como fora de campo. Adoro o Bruno Fernandes. Espero que ele consiga realmente vincar a sua carreira no futebol inglês, porque realmente é um jogador de extrema qualidade e merece tudo isso e muito mais. Outra coisa que está em grande vigor no futebol europeu atualmente, é o menino de ouro do Dortmund. Exatamente, o Haaland. Não para de marcar golos. Contando os minutos que ele tem no Dortmund, desde que começou a jogar em jogos oficiais, ele leva um gol a cada 17 minutos. Uma estatística brutal mesmo. É incrível como é que o jogador norueguês não para de marcar golos e como é que nenhum clube antes do Dortmund, isto porque o Dortmund até é um grande europeu, mas como é que nenhum clube como o Real Madrid, nem o Barcelona, realmente apostou por este jogador. Realmente é algo que não entendo. No entanto, boa escolha do Dortmund e espero que o Haaland continue a faturar porque é um jogador que eu adoro e que realmente gosto de ver a jogar como ponta-de-onça, não é esse ponta-de-onça parado. Passamos então para a Liga Noz já. Realmente nada de novo também na Liga Noz. Os dois da frente ganharam. O Benfica ganhou Albonenses por 3-2. Realmente o jogo complicou-se um pouco mais daquilo que o Clube da Luz estava à espera. Menção de honra do jogo do Benfica. Vai para o Tarabate. O jogador marroquino continua a aumentar a qualidade das suas exibições. A sua consistência continua também a aumentar um pouco o nível. E grande escolha para o maestro de Marrocos com as suas esteiras. As novas copas do Mutator Pack. Do pack onde já estão incluídas também estas Predator. As novas copas do Mutator Pack, mas a versão 19.1. O Porto viajou até ao Setúbal. Também grande sapatada do Porto para confirmar que realmente está aí para morder os calcanhares. Já o Benfica até ao final da Liga Noz. 4-0 na vitória ao Setúbal. Nada de novo. Mas sim que quero mencionar o guarda-redes do Porto. Mais uma vez apanhei um guarda-redes a utilizar as X. Estas são as X 19.1 com pitão de alumínio para um guarda-redes. Mas que, como já mencionei em outros episódios e em outros vídeos, nem é nada normal vermos um guarda-redes a utilizar o que é supostamente ser uma esteira de velocidade. Eu deduzo que os guarda-redes que utilizam este tipo de esteiras, como o Vlacodimos do Benfica que utiliza as Mercurio, é porque preferem sentir uma esteira muito justa ao seu pé e que lhes consiga dar essa sensibilidade de sentir o ravado bem para quando têm que sair a bolas, quando se têm que colocar nas pontas dos pés também para sair a cruzamentos ou em cantos ou em qualquer bola parada. Portanto, boa escolha por parte do Agostino Marchesin, que realmente são umas boas esteiras porque, como ajudo, sei daquilo que estou a falar. Já o Braga recebeu o Sporting e ganhou um 0. O Sporting talvez a sentir aí um pouco a falta do Bruno Fernandes. No entanto, creio que o Sporting conseguirá aumentar o nível e vai manter, juntamente com o Braga e com o Famélicão, como vocês vão poder ver aqui na tabela classificativa, vai manter essa luta pelos três últimos lugares, entre o terceiro, o quarto e o quinto desse pódio entre eles, vai manter a luta pelo último lugar do pódio em aceso até ao final. Por acaso, está animada a luta, Braga, Famélicão e o Sporting apenas separados por um ponto. E chegamos já, então, ao final do vídeo. Vamos passar já para a chuteira mistério. E a chuteira mistério da semana vem do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, o Dermi Madrilein, que foi resolvido pelo Benzema. O Real Madrid ganhou por um zero, mas o jogador que eu quero mencionar é o Mendy do Real Madrid. A ver se vocês adivinham qual é a chuteira que ele está a usar nesta foto. Vocês já sabem, não completo da chuteira, colorway ou coleção também, se vocês preferirem. O comentário mais rápido e que esteja mais completo vai ser o comentário vencedor. E chegamos, então, ao final de mais um episódio do Segundo Dois de Bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com o like. Compartilhem o vídeo nas vossas redes sociais para o vídeo aumentar ainda mais a sua audiência e recebermos mais fotos. É muito importante nós pudermos ver quais são as chuteiras que vocês, desse lado, utilizam. Não se esqueçam também de comentar com as vossas opiniões e a chuteira mistério também. Da minha parte é tudo. Muito obrigado e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho